O futebol do Bernardo, e agora eu vou encontrar com a Dani e com o Bernardo. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Muito obrigado, meu filho. Quem começou ainda? Na volta ali. Juim! Boa, moleiro! Pessoal que já deu o nome, entra. Agora eu quero centralizado. Bernardo, vai. Rolantão, Bernardo. Isso! Chuta! Oi, Gia, tudo bem? Quer um garoto? Quem sabe quem sabe? Boa, valeu mesmo! E aí, filhão, jogamos, hein? Tchau, tchau.